Você sabia que a conquista do Palmeiras se sagrando tricampeão da Libertadores da América, o Palmeiras passou a ser além do maior campeão do Brasil, também o maior campeão da América do Sul entre os brasileiros? Com a conquista em 2021, a taça da Libertadores da América, o Palmeiras passou a ter números impressionantes da competição, a qual trarei aqui no vídeo. O Verdão, desde 19 de abril de 1960, quando começou a competição, o Verdão chegou a impressionantes seis finais, sendo campeão três vezes e obtendo três vices campeonatos. Estas são as seis vezes em que o Palmeiras chegou às finais. Em 1961, sua primeira final em que participou, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo no Brasil, por 1x0 para o Penharol. E no jogo de volta, empatou com o Penharol no Uruguai, por 1x1, então o Penharol acabou sendo campeão. Em 1968, jogou sua segunda final na história do clube, perdendo para o Estudiantes, por 2x1 na Argentina. O segundo jogo foi 3x1 para o Palmeiras. E como naquela época, terminando empatado nos resultados, ia para o terceiro jogo em campo neutro, que foi no Uruguai, estádio Centenário, e acabou perdendo para o Estudiantes, por 2x0. Em 1999, jogou sua terceira final na história. O primeiro jogo acabou perdendo por 1x0 para o Deportivo Cali, na Colômbia. O segundo jogo acabou vencendo por 2x1 no Parque Antártica. E nos pênaltis, acabou vencendo por 4x3. E acabou se sagrando pela primeira vez campeão da Libertadores da América. Em 2000, jogou sua quarta final, dessa vez contra o grande Boca Juniors. E no primeiro jogo, na Argentina, acabou empatando em 2x2. E no segundo jogo, acabou empatando também em 0x0. E nos pênaltis, acabou perdendo por 4x2. Então, Boca campeão, jogo no Morumbi. Já em 2020, o Palmeiras jogou sua quinta final da Libertadores da América. Dessa vez, um clássico contra o Santos, jogo realizado no Maracanã. E o Palmeiras acabou vencendo por 1x0. Lembrando que esse jogo acabou sendo final única. Já em 2021, o Palmeiras jogou sua sexta final de Libertadores da América. Outro jogo também em final única. Jogo realizado no Centenário, em Montevideo, no Uruguai. E o Palmeiras acabou vencendo o Flamengo por 2x1. O Palmeiras, com a conquista do tricampeonato no dia 27 de novembro de 2021, se igualou a Santos, Grêmio e São Paulo, como os únicos brasileiros com 3 conquistas. Porém, o Palmeiras, por ser o clube brasileiro com mais participação em jogos, em vitórias, com o maior número de gols marcados e com a maior série da história da Libertadores sem perder como visitante, o Palmeiras passa a ser, até o momento, o clube brasileiro mais vencedor pela Libertadores da América. Parabéns, Palmeiras! O maior campeão nacional, sendo 10 títulos do Campeonato Brasileiro, 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores da América, o primeiro campeão mundial de clubes, entre outros tantos campeonatos conquistados. Isto mostra a grandeza da sociedade esportiva Palmeiras. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, peça o seu like e convido você a se inscrever aqui no canal, pois temos vídeos todos os dias com informações do Palmeiras para você. E aproveite já que você chegou até aqui e clique em um desses vídeos sugeridos e faça uma maratona aqui no canal. Muito obrigado, um grande abraço e avante palestra!